Você matou o Augusto porque ele descobriu o seu relacionamento com o Rogédio. Porque ele jogou na sua cara que a sua irmã Estefânia carregava uma culpa que não era dela. Sai da minha casa. Fala. Sai da minha casa. Eu não vou tirar o senhor outra vez aos empurros. Você se livrou do Horácio porque ele era a única testemunha do que você fez. Eu também sei que você foi falar com o senhor bispo por acreditar que fui eu quem disse a verdade para o Augusto. Como eu lamento decepcionar você. Está muito enganada. Tem mais alguém que sabe de tudo. Alguém que disse tudo para o Augusto. E um dia vai contar para todo mundo. O senhor está louco. Louco. Carmen. Eu vou deixar bem claro. Se a justiça dos homens não fizer com que você pague por tudo o que fez, tenha certeza de que a justiça divina vai fazer. Me solta. Por que você está fazendo isso, tia? Está tudo bem, padre. Calma, filha. Não se preocupe. Por favor, padre. Me diz o que está acontecendo. Não foi nada, Elisa. Não foi nada, filha. Adeus, Carmen. Tenha calma, filha. Boa noite. Vai monde. Váением. Vá Stein. Vá. 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 Tchau.